Presidente, aqui é a Cátia Seabra da Folha. Tudo bem? Tudo bem. Vou trabalhar as câmaras, vou ficar aqui. O Datafolha acabou de sair um Datafolha que aponta o senhor com 50% dos votos válidos contra 36% do seu principal oponente, que é o Bolsonaro. O senhor acabou de falar, o senhor acabou de usar a seguinte expressão. Se eu ganhar as eleições e tomar posse, aí o senhor elencou que medidas o senhor pode tomar. O senhor teme que o presidente Bolsonaro tente melar, impedir a sua posse? Eu queria que o senhor comentasse também. Cátia, se você entendeu isso, está desfeita a minha fala. Eu não temo nada. A única coisa que eu temo é se o povo não me eleger. Mas se o povo me eleger, haverá posse e haverá tudo mais que eu tenho prometido. Tudo mais. O senhor comenta só esse resultado da pesquisa pra gente? Olha, veja, eu não gosto de comentar pesquisa porque ainda faltam 12 horas pra começar a votação. Eu espero, já faz três dias que a Folha me coloca com 50%. Pra cair 50% mais um, falta tão pouco que eu acho que vai ser o seu voto que vai ser esse mais um. Eu acho que vai ser esse seu voto que vai ser. Então, eu só posso estar otimista. Eu tô muito otimista. Acho que há muita chance de ganhar no primeiro turno. Acho que o povo tá com essa disposição. Vamos ver qual é a tendência daqui pra frente. Sabe, por isso que eu tô fazendo um apelo para que o povo vote amanhã. Vote. É muito importante o povo comparecer e votar. E, obviamente, se você ganhar eleições amanhã, o que é importante ganhar no primeiro turno? É que você tem um tempo rápido para você montar o governo. Eu, se ganhar as eleições logo, eu tenho vontade de viajar alguns países pra mostrar, ó, tô aqui, cheguei. Sabe, vamos que vamos. Dizer, dizer, agora é nós. Sabe, não ficar com constrangimento de conversar com nenhum outro país. Eu me dou bem com todo mundo. Você sabe, Cátio, do orgulho que eu tenho de não ser no nada na vida, apenas um candidato à oposição. E na Alemanha ser recebido pelo chanceler alemão. E na França ser recebido pelo presidente Macron. E na Espanha ser recebido pelo presidente do Conselho de Ministros. Sabe, e ser convidado pelo parlamento europeu. Eu acho que o caminho estará aberto para o Brasil a partir da minha vitória. Estará aberto. Totalmente aberto. Você, Cátia, vai voltar a ter um puta de um orgulho quando você chegar no aeroporto e mostrar o passaporte brasileiro que vai falar Brasil! E aí vai ser muito bom. Então é isso que eu quero pro Brasil. É isso que eu desejo pro Brasil. E é o que vai acontecer a partir da manhã. Legenda Adriana Zanotto